Olá, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Vamos de mod? Então, hoje eu estou trazendo para vocês um mod que chama Plum Fruit versão 2, que é do Arne. Mas vocês estão vendo aí essa construção? Fui euzinha que fiz, gente. Minha primeira construção que eu vou trazer aqui para o canal, que é a loja de celulares, tablets, TVs e computadores que o Arne trouxe para a gente. Então, fiquem aí ligadinho que está bem legal. Depois que acabar essa visita à loja, eu vou explicar direitinho para vocês como é que é o mod, tá bom? Mas já vou pedindo para você que caiu de paraquedas aqui, que ainda não se inscreveu nesse canal, que se inscreva logo, o que você está esperando, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo e deixa um comentáriozinho aí para mim, que hoje cheguei, acabei de chegar, sou nova aqui nesse canal, para eu ficar sabendo direitinho, tá bom, pessoal? E também curtam esse vídeo para me dar uma força aqui, né? Estou próxima dos 700 inscritos, estou muito feliz e que venham logo os mil inscritos, tá bom? Bora lá então para o vídeo. Gente, esse mod é muito legal, traz algumas interações, alguns aplicativos para o Sims, né? Eles terem mais alguma coisa para fazer, que é, por exemplo, o Tinder, que é o Tinder do The Sims, o Instagram, Google, né? Google Mapas. Algumas coisas que ao decorrer do vídeo eu vou mostrar para vocês e também fiquem até o final para vocês verem como é que baixa, como é que instala e como é que coloca na pasta mod, tá bom? Outra coisa, pessoal, que eu coloquei a loja como bar e coloquei dois bares do lado, do lado de fora, mas vocês podem mudar, botar genérico, vocês que sabem, tá? Vocês coloquem o que vocês acharem melhor. Bom, gente, essa é a loja que eu fiz com muito carinho para vocês, espero que tenham gostado, me digam aí. Então, agora vamos para o mod. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como funciona o mod. Uma parte que eu amei desse mod foi ter a opção de deixar escura, né? Como está aqui, que vocês estão vendo, que o criador chamou de Dark Mod. Mas vocês podem também colocar a opção clara, né? Ele deixa as duas opções. Outra coisa também que muda é o telefone aqui do jogo. Ele fica assim, ó, fica assim. Tem como vocês mudarem aqui, ó, botarem outras capas. Caso vocês escolham a opção Dark Mod, vocês têm que escolher uma só, tá, gente? Ou vocês baixam a Dark Mod ou vocês baixem a Normal, tá? Depois, quando eu for lá para a página do criador, eu vou mostrar para vocês uma e vou mostrar a outra. Não pode colocar as duas, tá, gente? Ou é uma ou é a outra. Aí vocês estão vendo as capinhas, né? Que tem como mudar. Tem várias opções. Seria legal se desse para a gente colocar uma foto nossa, né? Mas não tem aqui para vocês colocar o telefone no modo silencioso. Eu gosto dessa aqui. Não, não é essa. Eu gosto dessa aqui. Aí tem vocês botarem no modo silencioso. Aqui são os ícones já do jogo, né? Que é social, viajar, trabalho, família e grupo e entretenimento. Mas clicando aqui no menu de apps, vocês vão ter o telefone, a câmera, mensagens para mandar mensagem. A biblioteca de fotos. Clique neste app para ver. Aqui eu acho que ele não tem fotos, por isso que não está dando. Para jogar, né? Mapas, ebook, love e match. Love 2 match, que é o Tinder. E o Instagram. Vindo aqui no Instagram, ele já fiz um perfil para ele. Ele vai clicar aqui e vai verificar notificações no Instagram. Está conversando aqui com a Lilian. Vamos tirar aqui, para poder fazer aqui. Ele vai olhar aqui o perfil dele. Arroba Kaique Verde Vale Curtiu uma de suas fotos. Vamos voltar aqui no Instagram. Vamos aqui, ó. Meu perfil. Aí tem aqui, ó. Postagens e mensagem. Vamos ver aqui. Adicionar legenda. Apagar publicação. Trocar filtro. Menu principal. Alterar foto. Ele vai fazer uma foto para botar no perfil dele. Deixa eu virar. Esse não são os olhos dele, gente. Não sei porquê, mas eu andei tirando umas coisas da minha pasta mod. E eu acho que os olhos dele saíram. A cor dos olhos. Vamos ter que depois ver isso. Bom. Então, ele tirou as fotos. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Instagram. Abrir perfil. Meu perfil no Instagram. É aqui. Carregar a foto. Vamos ver qual ficou melhor. Quatro. Vamos botar isso aqui. Título. Eu nas compras. Aí, aqui, gente. As notificações dele. Que imagem linda. Todos adoraram. O Feu ganhou 12 seguidores. Ele agora tem 12 seguidores. Aí, aqui. Na estrada da fama. Eles ganham fama, tá, gente? Adquiribilidade de fotografia. Se Instagram. Isso que importa aqui pra gente. Um novo comentário foi postado no meu se Instagram. Arroba o Feu. Verifique os comentários. No seu próprio aplicativo. Caique, vendura e curtir uma das suas fotos. Lilian acaba se tornar boa amiga. Ok. Bom, gente. Essa lojinha, como eu falei. Eu que fiz, né? Então, esse lado aqui. Eu deixei os lados dos computadores. Aqui no meio. São as caixinhas de som. Que tem aqui como. Encomendar serviço. Jogar. Deixar no mudo. Ler. Música. Ele pode tocar. Ou tocar algo aleatório. Ela vai tocar música aleatória. Essa. Essa. Deixa eu tirar essa mulher daqui. Pra ela parar de encher o saco. Aí ele vai ligar aqui, ó. Olha, gente. Que legal. Aí vai tocar música. Aqui. Deixa eu botar a Sandy. São as câmeras. Só que eu acho que eles não conseguem fazer nada com a câmera. Porque a câmera não é deles. Deixa eu pegar aqui na... Aqui no inventário do Feu. E botar aqui pra Sandy. A Sandy vai tirar uma foto. Com. Vamos tirar uma foto com o filho. Deixa só eu... Ah, já tá vindo. Olha que lindos. Muito lindos. Ok. Vamos ver o filtro aqui. Eu gostei dessa bem colorida. Essa bem colorida. Ok. A Sandy aqui vai pegar e vai botar essa foto com o filho aqui no computador. Ó. Mais. Importar foto no papel de parede. Vamos ver qual que ficou melhor. Qualidade baixa, baixa, baixa. Gente, qualidade baixa. Vai ter que ser qualidade baixa mesmo. Ela vai colocar a foto aqui. Olha, gente. Legal, né? Pode também colocar na TV. Deixa eu trocar essa câmera. Agora ela vai me colocar aqui na TV, ó. Importar foto com o papel de parede. Vamos importar. Vamos importar essa aqui. Olha, gente. Que legal. Isso aqui é só um holograma. Mas vocês podem comprar dispositivos aqui, ó. Vamos comprar aqui. Quero comprar um celular. Aqui. Ela compra o celular, ó. Vamos comprar um tablet. Aqui. Esse rosinha. Vem aqui. Aqui pro inventário dela. Aqui vocês também podem fazer tudo, ó. Adicionar favoritos. Abrir aplicativo desse Instagram. Plumfone. Câmera. Gameplay Center. Zoe Chrome. Pintura clássica. Plum. Social. Bom, agora eu vou botar o irmão da... Do esposo da Sandy. Cadê ele? Ele vai vir aqui. Também tem, gente. Essas mesas aqui, ó. Que são mesas de blogueira, né? Fazer vlog. Deixa eu colocar a Sandy. Vira aqui. Ela vai... É... Meu canal no SimTube. Responder a comentários. Já vou colocar o irmão do... Do Orfeu. Vim aqui no Tinder, ó. Não há dispositivo compatível. Ah, ele tem que comprar um telefone. Deixa eu botar ele vir aqui. Comprar um dispositivo. Vamos comprar um telefone. Vamos comprar um... Um tablet. E vamos comprar um telefone. Também vocês podem usar a loja. E os Sims vão comprar aqui. Ó. Comprou. Agora ele vai conseguir fazer, ó. Ele vem aqui no... Vocês tem que comprar o telefone e colocar no inventário dele, tá, pessoal? Ó. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Ele vai vir aqui, ó. Aí ele já tem já um perfil aqui. Ele pode alterar a foto. Eu já andei mexendo aqui, ó. Procura perfis femininos. Ele vai procurar aqui um perfil feminino pra ele se relacionar. Vamos ver o que que vai abrir aqui pra ele. Abre os Sims do jogo, gente. Se vocês tiverem Sims personalizados, também vai abrir. Vamos ver se a gente acha alguém interessante aqui pra ele conversar. Essa é a Leila. Ele vai dar um oi aqui pra Leila. Vamos ver se... Aqui, ó. Você combinou essa pessoa no Love Love 2 Match. Agora você pode enviar a ela uma mensagem privada. Encontrá-la na categoria Meus Match. Boa paquera. Ok. Aí, então, vamos aqui nos Meus Matchs. Ó. Vamos aqui. Aí, desse lado, então, eu botei as mesas de praticar edição. Esse negócio todo. E aqui, desse lado, eu botei os jogos. E esse aqui também, esse espelho, gente. Ele é um espelho em que você interage com ele, ó. Aqui tem as músicas. Vocês podem tocar a música. Só não sei se vai dar pra vocês ouvirem, que o meu jogo tá baixo. E vocês podem também, aqui, praticar interpretação. Praticar discurso. Ó. Perguntar a Lizzie. Vocês podem gritar com... Pedir piada. A Lizzie vai fazer... Ele é um espelho interativo. Interativo. Ela vai conversar com ele. Ó. Vamos aqui. Perguntar a Lizzie. Pedir piada. Vocês estão ouvindo, no fundo, uma musiquinha? Tá tocando, tá? É que o meu jogo eu botei baixo. Pra não ter problema de direitos autorais. Aqui, esse quadro também, ele vem pra vocês. E agora eu vou botar eles aqui, jogarem rapidinho, só pra vocês verem. Vou botar a Sandy aqui, ó. Empilhar. Vou botar o Orfeu aqui. Pode explorar também. Pode jogar, ó. Pode mexer no seu Instagram aqui também. Vou colocar o cunhado dela aqui. É, aqui, ó. Deixa eu só botar esse tapete um pouquinho mais pra cá. Que eu resolvi botar a escada aqui. Ok. Agora, ele vai aqui. Cadê? O Orfeu. Ah, ele já veio aqui. Então, vamos botar o... Vamos botar ele aqui. Explorar seu Instagram. Olha, gente. Que legal. Que legal. Que legal. E aqui, ele vai mexer, ó. No... Explorar seu Instagram. A Sandy... Tá empilhando. Bom, gente. Então, é isso. Como vocês viram, tem bastante coisas pra fazer. Né? Na... Com esse modzinho. Sem contar que esse negócio das letrinhas ficarem assim, mais no escuro. Eu adorei. E... Essa loja que eu fiz. Vou disponibilizar pra vocês. Me digam aí o que vocês acharam. Tá como o bar, mas vocês podem trocar. Tá bom, gente? Aqui em cima eu botei os fones. Coloquei os tablets. As câmeras. Aqui são os telefones. Aqui são as caixinhas que dá pra escutar música e fazer mais coisas. Mais opções. Os tablets pequenos. As caixinhas também. Aqui eu botei os computadores. Desse lado. E os computadores desse lado. Então, é isso. Me digam aí o que vocês acharam. Vamos lá pra página do criador pra eu mostrar pra vocês como é que baixa e como é que está lá no jogo de vocês. Bom, gente, estamos aqui na página do Arne. Aqui é muito simples esse mod. E também acho simples de baixar. Vocês vão ter aqui, ó. Aqui vocês vão saber tudo sobre o mod, tá? Descubra mais sobre a atualização. Tudo aqui nesse link. Ele atualizou. Tinha a parte 1. Então, quem tiver a parte 1 tem que excluir ela toda pra baixar a parte 2, tá? Que é a atualização com tudo mais rebuscado, tudo novo. Processo de instalação. Também aqui. Muito fácil. Aleatório de erros. Aqui está explicando. Não tem muita coisa. Links para download. Então, são dois, ó. Clique aqui para baixar a Plumfriti parte 2, versão 2.1. Que é a versão normal, sem aquela parte do escuro, tá, gente? Vai ser branquinho com as letrinhas do normais. Aqui que é a parte que eu baixei, que é a parte Plumfriti parte 2, versão 2.1, mais o Dark Mod. Que é para ele ficar pretinho, como ficou no meu. Dark Mod agora está integrado ao mod. Remova as versões Dark Mod mais antigas e visite esse post para mais informações. Se o caso vocês quiserem saber mais alguma coisa, vocês cliquem aqui. Obtenham todas as informações no meu site, que é aqui. É, aí vocês baixam aqui, ó. Ou a versão 2, normal, ou a versão 2, Dark Mod. Baixou isso aqui? Vocês clicam aqui. E vão baixar aqui, ó. E vai vir aqui para a pasta mod de vocês. Eu boto no desktop, mas vocês podem colocar também no download, tá? Aqui, no download, se vocês quiserem. Mas eu boto aqui. Baixou. Feito isso, gente. Vocês vão vir aqui, ó. Na tradução, que eu vou deixar para vocês aqui. O link do mod, dessa página do mod. E o link da tradução. Quem traduziu... Foi essa Amazone Dark Girl. Bloomfriti. Vocês vão vir aqui. Aí tem duas opções aqui, ó. Tanto o Sins Fire Shady, quanto o Media Fire. Vocês escolhem um dos dois, tá? Eu acho que eu já... Eu baixei o Sins Fire Shady. Não tenho certeza, mas eu vou baixar de novo para vocês verem. É, foi. Eu dei um like aqui. Vou baixar a tradução. E vamos colocar aqui. Pronto. Feito isso, está aqui o mod. E está aqui a tradução. O que vocês vão fazer? Vão extrair... O mod. E vão extrair a tradução. Vamos excluir disso aqui. Aí aqui está, então. O mod. E aqui está a tradução. Vamos abrir aqui. Aqui está. Vocês vão colocar isso aqui, ó. Vão recortar. E vão colocar aqui onde está escrito Stringers. Vão colar aqui. Tá? Então, aqui é o String normal e aqui é a tradução. Não esqueçam que vocês têm que colocar aqui onde está escrito Stringers, tá, gente? Ó. Aqui, ó. Essa aqui é a tradução. Feito isso. Vocês vão pegar aqui e vão recortar. Não é pasta dentro de pasta. Vocês vão pegar essa pastinha. Vão recortar. Documentos. Electronic Arts. The Sims 4. Mod. Está aqui, gente. O meu. Tá? Dark Mod. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam. Mereço um like. Vamos embora para chegar aos 700 inscritos. Então, curtam aí. Compartilhem com os amigos. E me digam, por favor, o que vocês acharam, tá bom? Um beijão para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!